Olha, em governo do Valadares, um homem de 40 anos foi preso depois de abusar da confiança da mãe. Como é que é isso? É uma idosa de 74 anos, né? De acordo com o boletim de ocorrência, o filho pegou um cartão de benefício da mulher contendo 15 mil reais. Foi até uma agência bancária pra sacar e como ele não conseguiu, ele confessou aos militares ter gastado todo o valor em compras. 15 mil reais? O Cabo Gilmoura participou da ocorrência e vai contar esse detalhe aí desse filho. Põe ele pra falar dessa. Logo de posto da informação, a gente foi até o local, no condomínio, no bairro São Raimundo, e lá a gente identificou a casa do autor. Porém, ao tentar evadir, a gente pediu apoio, tanto o GEPA quanto o Tático Móvel compareceram e fizemos ali o cerco no local. Que o autor mora. Com isso, logramos êxito na captura dele e dos materiais que ele tinha comprado com esse cartão aí. Disse que pegou o cartão, tentou fazer o saque, porém não conseguiu. E após a tentativa de saque frustrada, ele usou o cartão pra fazer compra nas lojas ali no centro de Valadares mesmo. Ela não tem condição de ficar saindo de casa e tinha confiado ao filho o cartão pra fazer o saque do dinheiro dela mensalmente. Porém, desde fevereiro, ela percebeu que o valor que ele estava repassando pra ela era menor. Então, ele aproveitou dessa situação e do valor alto disponível na conta da mãe dele e efetuou essas diversas compras ali.